Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem sequilhos de polvilho. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras e meias de chá de polvilho doce, meia xícara de chá de manteiga ou margarina, dois terços de xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de coco ralado, um ovo, uma colher de chá de fermento em pó. Aqui na minha tigela eu vou colocar o ovo, o açúcar e a manteiga ou margarina. Misture. Eu vou mexer até ficar um creme bem clarinho, vai levar em média de um a dois minutos. Vou mostrar para vocês como fica. Tem que ficar assim, um creme bem clarinho. Acrescente o coco ralado, o polvilho doce e o fermento em pó. Misture. Então agora eu venho com a mão, elas estão bem lavadas e mexo até formar uma massa. Prontinho. Vou mostrar aqui para vocês como que fica. Olha que massa linda para se trabalhar. Aqui eu tenho a minha assadeira, eu coloquei um pedaço de papel manteiga aqui no fundo. Quem não tiver o papel manteiga pode untar com margarina e farinha de trigo. Então agora eu vou fazer bolinhas com a minha massa. Quem não quiser fazer as bolinhas pode fazer um cordão. Vou mostrar aqui para vocês. E cortar com o inoque. Fica legal do mesmo jeito. Então eu pego um pedacinho da massa. E faço uma bolinha. Aí o tamanho fica do gosto de vocês. Coloco aqui na minha forma. Deixa sempre um espacinho entre elas, porque elas vão crescer um pouquinho. Então agora eu vou terminar essa massa e já volto aqui com vocês. Já terminei de enrolar os nossos biscoitinhos. Agora eu venho com um garfo e amasso levemente as bolinhas. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 15 a 20 minutos, ou até elas ficarem levemente douradas aqui na parte de baixo. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nossos biscoitos de polvilhos já assaram. Olha como que eles têm que ficar aqui na parte de baixo, levemente dourado. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Pessoal, renderam 90 biscoitinhos. A durabilidade deles é de até 7 dias em potes bem fechados. Vou mostrar de pertinho. Olha isso, que delícia! Que delícia! Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo! Beijos! E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Instagram e no Instagram.